Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um caça aos procurados né Ou como foi traduzido errado, guarda desejado do deustin Eu fiz uma postagem ontem na página aqui no facebook.com.br Referente a não fazer o último, caçar o último boss aqui né Que tá aqui ó, procurado Porque o que que acontece, se você caçar ele vai vir monstro né, os boss mais forte Então o que que eu fiz aqui ó Né, eu simplesmente não matei o último então todos os boss aqui Eles vieram com uma dificuldade ó, ontem era 21 a dificuldade aqui E todos vieram menor né, menos esse daqui, menor que o level 21 certo Vou tentar ver aqui o prêmio né, pra quem não entende Tem essas caixinhas aqui, os presentinhos Vou tentar fazer esse daqui ó, o sangue de Zeus Eu sempre tento pegar o sangue de Zeus o mais rápido possível Certo É, infelizmente eu acabei tirando duas Dois guerreiros e um feiticeiro, eu queria usar arqueiros né E por que que eu acabei postando isso ontem Enquanto eu luto aqui, vou deixar aqui esse pessoal aqui se matando E também dá pra você clicar E isso daqui seria como se fosse uma arena de... Não é arena porque ainda não tem tá, arena dos guardas né Futuramente é passível de vir Aqui é onde você enfrenta outros... Outros personagens O personagem que vai usar as magias Geralmente é o último personagem que você acabou tirando Ou seja, como saiu esse guarda aqui Então toda vez que eu uso alguma magia Sempre sai ele que vai ativar aqui a magia, tá certo Não lembro qual que é a cura aqui Só tem um dano de todos Esses lagartos aqui, eles dão dano em área É desgraçado e eu não pego o feiticeiro pra suporte né Eu pego o feiticeiro pra dar dano nos boss aqui Vamos ver se vai dar certo Então sempre que alguém, que algum guarda usar magia Simplesmente vai clicar aqui embaixo e vai usar depois ó Por isso que eu prefiro dano, matamos muito mais rápido É porque o que que acontece? Referente a você não matar o último guarda ou matar o último guarda É, por que? No Damise eu só tenho arqueiros, certo? Tem três arqueiras Que saiu meio que na cagada E os itens ó, já tá no cianita aqui ó Tá vendo? Que são as pedrinhas tá Daí eu vou mostrar pra vocês depois ali Né? E aqui ó, tem o sangue de Zeus A marca do escolhido Que é o level 26 Então vamos ver se eu consigo matar E mesmo que você não passe o último Vai vir sim Os personagens mais fortes Ok? Ih, fodeu Nossa, deu quase hit kill praticamente Vamos usar aqui o poder lá, tá pegando no último Então vamos ver se eu consigo matar mais rápido esse boss aqui Que tá solitário Tadinho dele Essa daqui é o que cura todos, né? É, beleza Beleza, ó, já morreu Ainda bem que foi na... Nessa personagem aqui Cara, os arqueiros eles são muito mais fortes, cara Sério mesmo É... Nossa, tá bugado a impressão minha Vou fazer o da Miss aqui Que é mais forte E enquanto isso eu vou tentando passar o meu lá no automático, certo? Porque o que acontece? Como os arqueiros são bem mais fortes, cara Eu quase nem uso essas magias aqui Já o guerreiro Porra, eles tomam muito dano, cara Na verdade não é que eles tomam Eles não tem dano Pra atacar os bichos, cara Isso é muito ruim, cara Muito ruim E acaba... Eu acabei achando fraco, certo? Ó, já uso o poder Vamos ver se vai matar Esse... Esse... Esse urso aqui, cara Ele é um... Ele dá um hit Que pega em todo mundo, cara É muito fã Vamos ver se ele vai usar aqui Não, só deu o hit kill no personagem Beleza, matou Mas eu tava com uma dificuldade muito grande Em passar esses tempos atrás E eu descobri uma coisa É... O que que acontece nessa... Nesses guardas aqui Nessas batalhas Ou nessas caçadas Não sei como explicar pra vocês As skills Por mais que vocês coloquem As skills de área por primeiro E etc Por segundo Ele vai sempre usar aleatório Só que quanto mais forte O teu personagem Mais forte o teu guarda vai ser Então eu percebi que A partir do momento que eu comecei A ficar mais forte com o Gudu Né? Eu comecei a conseguir passar aqui Mais tranquilo E antes A Misa já é Mais forte que o Gudu Né? Questão de poder Fixo mesmo Sem ter o poder do guarda Aí eu notei Que isso ajuda demais Gente Nossa Ajuda muito 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 Então essa parte sim Eu gostei pra caramba E não senti dificuldade Nenhuma Só A única dificuldade Eu falei Cara O arqueiro é muito mais forte Que o guerreiro e o feiticeiro Pra bater isso daqui Dizem que O Windy Ranger lá Ele vai ser Um Mais forte que o arqueiro ainda Isso eu espero que seja Né? Só não vou fazer o último ali Tá? Vamos Vamos ver se eu consigo passar todos aqui Com o Com o Gudu aqui Ah Outra coisa Tá tendo um evento aqui Do pacote online Vai dar 200 diamante E daqui a pouco eu pego Aqui Tô pegando com as minhas contas banco Ó Esse daqui deu 500 É meio estranho né? Que um da Aqui deu 200 Ó E tipo Se você não pegar Cara Já era Acontece mais ou menos Lá pelas 8 horas Eu já peguei com o Gudu aqui E vou pegar aqui ó Caiu pra 200 Ó Mas eu já tinha pego Um de 500 Né? O pacote de 500 E depois tem um pacote Mais uma de 200 Certo? O primeiro é de É de 500 Certo? Então se consegue aí É De graça Praticamente Né? Teve É Esse prêmio Dia 31 E agora tá tendo dia 2 Não sei se esse evento Vai se Prorrogar Certo? Você vai ficar tendo Todo mês Eles dão um diamante vinculado De 200 500 Ou se é algum bug Ok? Eu não sei Mas Mas se não for Espero que Que continue assim Eles dando aí Mais ou menos Sei lá Uns 2k por mês Né? Já que eles tiraram o VIP Pelo menos eles podem ajudar Os jogadores assim Né? Dando esses diamantes Esses pacotes online Eu espero que Que tenha Que esteja acontecendo isso Com mais frequência Se vocês jogam Há mais tempo do que eu Eu percebi esses pacotes online Recentemente Então É Seria bom A cada Como é que eu posso explicar Para vocês A cada Sei lá Uma vez por semana Todo sábado Seria interessante Se tivesse Né? Mas se já tem Durante o ano inteiro É assim Esses pacotes online Ou é agora Só porque é final do ano E porque foi o natal Né? E durante o ano Não teve Mas é uma coisinha Interessante É ter Porque daí Eu preciso ali Às vezes Comprar as habilidades Dos personagens Né? Dos guardas Aqui Ou as chaves do labirinto Então Para mim Ajuda bastante Para quem não precisa É Beleza né Cara Paciência Certo Então Vamos ver aqui Como é que Como é que vai Terminar Esse daqui Já matou um Isso que é foda Eu odeio esses bichos Porque Cara Eles batem muito Muito foda E na misa ali Ela conseguiu passar Esses bichos Tranquilamente Saiu do reino do céu Uma porcaria mesmo Negócio de cura Aqui que não funciona direito Então Dos três arqueiros Eu achei muito mais fácil Deixar os arqueiros Do que Ó Tá só o último Vamos ver Já perdi o guardião Vamos ver se vai dar Certo Ela vai morrer Tem que matar Aqui com hit kill Senão Já era Ó Matou ela E bugou Ah ela tá viva ainda Caramba Ah Ficou com reflect here Aí fodeu mesmo Vou precisar dos três Vivos Para passar esse piso aqui Mas eu acho Muita Essa parte dos guardas É que ajuda Os itens que vem É mais Os itens Para eles Mesmo E não vai dar certo Que bosta E aqui Passou Aqui sempre passa A missa sendo Mais forte O que é o prêmio daqui Turquisa verde Vamos fazer esse daqui Então Esses lagartos Consequentemente Eu acredito que vai ter Mais monstro Difícil No decorrer Da história Quase morreu Bosta Mas de tendo três Assim O último Sempre vai pegar Aqui Então O último Fica sem atacar Vamos ver Se eu consigo Fazer uma gambiarra Aqui Ao invés de estar atacando Vamos fazer um De suporte Aqui E lá na missa Vocês podem ver Que eu nem preciso Usar isso daqui Mas infelizmente Dois guerreiros Para atacar Esses bichinhos Aqui São muito fracos Ah mas é só Fortalecer Cara Os arqueiros Não estão fortalecidos E por questão de poder Do personagem Da missa É mais forte Cara É muito melhor Ah mas Eu poderia estar usando O feiticeiro Lá atrás Para estar curando E etc Mas putz Que ele ia ficar muito ruim Eu já tentei fazer Antes E não rola Desculpa Mas infelizmente Não Não ficou muito aceitável Nem lembro O que foi Essa porra Aumenta O dano próprio Vamos ver Se mata Mais rápido Esse bicho Aqui Acho que ele tem Um Um dano em área Também Mas acho que Da parte dos guardas É isso Não tenho muito Para Para estar explicando Essa luta Que é mais questão De poder Os itens Que vem São Mais ou menos Mais ou menos Eu não Fiquei muito Fã dos itens De guarda Que vem Deles Aqui Certo Não Não sou Mesmo Porque Vem aqui As ágatas De vida E tal Aí eu vou Lá Converto Para De ataque Ou coloca De ataque Tem aqui As pedras De fortalecimento Ou de essência De resistência E Se eu for Aqui na parte Dos itens Deles Aqui Equipamento Eu quero equipar Um arqueiro Então eu não quero Equipar o guarda Mas infelizmente Eu estou indo Até onde der Dá para comprar Por aquele boss Da guilda O princípio É tudo assim Ataque Não sei o que É a parte De inserção Aqui Vida Vida Não tem vida Ah mas você Não coloca Os itens Level 2 Para dar mais vida Para o teu Você não Mistura E não sei o que Cara Eu vou fazer Quando tiver o arqueiro Faço o arqueiro Deixo ele Hiper Mega master Fodão Aí depois Eu faço Sei lá Vou fazendo Outros Outros arqueiros E tenho todos Os arqueirinhos Fodão Ou Deixo realmente E Queria saber Mesmo se o Ranger Lá vai ser Vai ser Foda Porque Tem uma skill Aqui do arqueiro Que eu achei Muito bosta Entendeu Sério Aqui dá pra curar Todo mundo Eu achei Muito ruim Porque ele Dá um dano Assim Não é um Ex Eu pensei No começo Que era Um Um Ex Mas não é É É É É um Ex Do Guarda É Só que É um Ex Meio Meio Olha lá Já morreu Que bosta Não sei se pode dizer Assim que é um Ex Meio Ruim Porque ele Dá um Veneno E não Tira Tanto Dano Porém O do Guarda Guerreiro Do Guarda Guerreiro Eu achei Um pouquinho Melhor Por que Que eu achei Um pouquinho Melhor Do Guarda Guerreiro É porque Ele dá 6 hits Então Cada hit Estava tirando Tipo 11k Então Estava dando Mais ou menos Uns 70k De dano Ixi Agora complicou Só ficou Um aqui Mas é que Eu não curei Não deu tempo De curar Vou ficar Com o dedo Na cura Aqui Vamos ver Mais um Tapa Eu já Curo Aqui Essa porra Desse sangramento Isso é chato Pra cacete Aí é um tapa Uma magia Uma skill Um tapa Uma magia Uma skill Isso aqui é foda Não tem animação Não tem nada Aí você tem que Eu tenho que ir Intercalando Aqui Ele vai dar uma magia Já deu o refletir Aqui em cima Então realmente É mais difícil Pra mim Aqui Tá passando Ó Morreu Que bosta Eu tenho uma raiva Disso Mas eu fui burro Aqui no começo Vou tentar passar Aqui agora De novo Eu fui burro Aqui ó Vamos ver Se vai dar certo Agora Ó Vai todo mundo Atacar de primeiro Ó Puta que pariu Que bosta isso Aí eu já dou A magia aqui Ó Aí eles vão lançar Ó Três dano em área Já fodeu Deveria ter curado Ele Depois ter dado Outra cura Pra chegar com os três É Pra bater No boss principal Porque se não tiver os três Não vai passar de novo Cara Isso aqui é foda Velho Ó O lagarto Idiota Não morre Vamos Buffar aqui Vamos ver se eu consigo Aproveitar um Um dano Pelo menos Vamos ver É já matou Não já era Já fodeu tudo Pode matar Eu vou tentar de novo Aqui Errou Porque como ele vai pegar O refletir Aí não tem o que fazer Só vou ficar fazendo aqui Eu vou ficar me curando Ó Que bosta Ó Vou ficar aqui só nas magias Até ele me dar um hit kill Tipo É bizarro isso Aí eu não ataco o bicho Tem que ter os três aqui Não Não tem o que fazer E curar O primeiro que tomar a porrada Tem que mandar uma cura Em área mesmo Senão já era E vamos ver lá da Miz Da Miz já passou É sempre tranquilo Que porra de baú é esse Jogador atingiu o regresso Deve ser alguma Uma falcatrua Do começo de ano Ah mano Toda hora Esse mesmo guarda morre Vai tomar no cu Acho que é porque Ele é o mais fraco Tem pouca vida Bosta mesmo Colocar uma mais vida Nesse guardinha Aqui De novo Já pro vídeo fechar Mas ah É isso galera Que eu queria mostrar pra vocês Que dá essa Querendo ou não E infelizmente Dá essa diferença De um personagem De um não Dos demais personagens Que são os arqueiros Pra um Tipo Né Se fosse no personagem Da Miz Cara Já tava morto Que nem vocês viram lá Até porque ela é muito mais forte Que o Gudu Em questão de porcentagem Ali E aqui não tem o que fazer Mas daqui a pouco eu passo Eu vou ter que Pensar na estratégia De já sair curando Ou vou ter que fazer alguma coisa Pra porra desse guardinha aqui Que é o último No caso Pra ver o que eu vou Olha lá Já morreu com hit kill Beleza Então é isso Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Vou ter que upar eles ainda Nessa questão De jogar as pedras No guarda Ali Vim aqui Upar equipamento Não tem porra nenhuma De pedra Inserir mais vida Até nesses daqui Acho que todos esses daqui Tem um pouco de vida Nesse daqui não tem Vou colocar aqui Tem pedra level 1 Pedra level 2 Daí eu vejo aqui Certinho Qualquer pedra Que eu vou estar inserindo Se não Já descarto As pedras aqui E acho que talvez Dê uma melhorada Aproveito que o jogo Acaba dando Algumas coisas de graça E utilize Nos itens de vocês Etc Etc E etc Beleza Então é isso Obrigado E fui galera Não esqueçam lá Facebook.com.br Google Gamer Quer dizer Google Oficial E Youtube.com.br Google Oficial Vamos Fazer essa meta aí galera 2006 1k de inscritos E 200 mil E 500 mil visualizações E até mais